Bom, pessoal, então bora falar de Clarice Lispector, tá, gente? Uma das escritoras mais importantes aí do Brasil. Uma das minhas escritoras favoritas, eu particularmente adoro a Clarice Lispector. Leio muito o livro da Clarice Lispector, tenho todos os contos da Clarice Lispector. Tava lendo agora há pouco tempo atrás, perto do Coração Selvagem, então aqui do lado até pegaria, mas tá um pouco longe. Enfim, tá? Eu trouxe aí uma fala dela. Que eu acho muito relevante. Ah, tem aqui um outro livro que eu tava lendo dela há pouco tempo atrás. Eu, particularmente, adoro esse livro, né? Já mostrei em outros vídeos da escrita e vida, tá? Um livro de crônicas na qual tem uma crônica em específico que eu sou apaixonado, que é Medo... Não, não é esse. Um Ser Livre, tá? Essa crônica aqui, eu acho... Não vai aparecer, tá tudo branco, né? Ali, ó. Olha ali bem de cantinho. Um Ser Livre. Eu gosto de trabalhar ela, geralmente, nas primeiras aulas pra falar sobre conceitos de arte de forma geral. Tá? Mas eu vou tentar ser mais breve aí, porque em 15 minutos falar de Clarice vai ser complicado. Então eu trouxe aí um trecho dela, tá? Ela falando um pouco de si. Sou brasileira naturalizada quando, por questão de meses, poderia ser brasileira nata. Isso porque ela nasceu na Ucrânia, né? Os pais dela estavam em missão na Europa. E ela nasceu na Ucrânia e aos dois meses ela foi trazida de volta aí pro Brasil e naturalizada. Fiz da língua portuguesa minha vida interior, meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram. Escrevi-os em português, é claro. Criei-me em Recife e nasci para escrever. Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Essa frase é muito importante, né? A palavra é o meu domínio sobre o mundo. E acho que esse livro vem ilustrar bem isso, tá? Esse livro chamado Crônicas para Jovens de Escrita e Vida. Porque ela faz esse diálogo direto. Eu comprei esse livro aqui, bem baratinho, se não me engano. Foi uns 10 pilas na Amazon. Novo, novo, novo. E vale muito a pena, tá? Já a primeira crônica é sobre esses contos iniciais da vida dela, né? Onde ela acabava escrevendo para um jornalzinho de criança e nunca publicavam, né? Porque os contos dela já eram muito esquisitos desde a sua infância e tal. E aí um dia deram uma dica para ela. Dizem, ah, começa com Era Uma Vez, né? E aí ela até coloca Era Uma Vez Uma Ave, meu Deus, né? Quando ela vai tentar escrever uma narrativa mais, assim, tradicional, né? Do Era Uma Vez, enredo, historinha e tal. Ela mesmo se surpreende, né? Com a própria narrativa, com a própria ave, com o próprio objeto, né? O personagem da obra dela. Era Uma Vez Uma Ave, meu Deus, né? Isso é uma característica muito da Clarice, né? De ir enquanto escreve, né? Simultaneamente, né? Comentando a própria narrativa. Uma meta-narrativa, como a gente vai chamar aqui. Certo? Quem quiser, né, pessoal? Acho que vale muito a pena ver uma última entrevista dela antes de morrer. No ano que ela morreu, em 1977, ela já estava bastante debilitada, né? A própria cara dela ainda não está muito feliz e tal. E ela, um pouquinho antes de publicar também, Hora da Estrela, né? O último livro dela. Enfim, é uma entrevista de vinte e poucos minutos. Eu acho que vale a pena ver inteira, tá? Ela tem alguns recortes, pra quem quiser algum tema mais específico. Mas eu separei uma coisa aí que ela fala ao longo da entrevista, que eu acho muito interessante. Fala muito sobre a obra dela. Ela diz assim, meus livros, felizmente para mim, não são superlotados de fatos, e sim das repercussões dos fatos nos indivíduos. Tem gente que coze pra fora, eu cozo pra dentro. Isso é muito importante, e aí vocês vão provavelmente entender porque eu gosto da Antiquarice, né? Eu que gosto de psicologia, faço psicologia. E ela está mais preocupada, pra mim, com a repercussão dos fatos dentro do fluxo de consciência, dos pensamentos do indivíduo, do que propriamente com os fatos. Não é uma literatura muito militante, por exemplo. É uma literatura muito objetiva, né? Ou, digamos assim, não é nada objetivo. É uma literatura muito introspectiva, né? Muito voltada pra dentro do indivíduo, pras repercussões psíquicas, né? Os fluxos de pensamentos, os fluxos de consciência, os monólogos, as conversas interiores do indivíduo para consigo mesmo. Então, ela diz que tem gente que coze pra fora, cria uma narrativa externa, né? Por exemplo, o Jorge Amado da vida. Ela coze pra dentro. Ela cria uma narrativa interna, né? Introspectiva, como eu já falei aqui. E aí eu botei um poema aqui do João Cabral de Melo Neto, que mostra um pouco dessa nóia, né? Que é a Clarice, né? A Clarice era uma pessoa que gostava desses dilemas universais. Raramente ela se interessava por assuntos banais, assim, futebol, por exemplo. E aí ele acaba contando um pouco disso nesse poema, né? Um dia Clarice Lispector intercambiava com amigos 10 mil anedotas de morte e do que tem de sério e cir. Nisso chegam outros amigos vindos do futebol comentando o jogo, recontando, refazendo, de gol em gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar de morte? Então, ou seja, ela gostava disso, não era pra ela difícil. Pelo contrário, difícil era falar sobre futebol. Não tinha muito sentido nisso. A questão dela era compartilhar assuntos sobre dilemas universais, dilemas existenciais, filosóficos e tal. Isso que ela gostava de compartilhar com os outros. E eu acho muito interessante quebrando o clima total do futebol aí, né? Mas super me relaciono com ela nesse aspecto. Embora eu adoro futebol, né? Nunca trocaria o futebol pela morte, embora eu acho que também falasse sobre isso. Então, pessoal, contextualizando a obra dela, né? Ela no meio de uma publicação de romances e jornalistas, né? Lá nos anos 30, ali, né? Ela, com seus 20 e poucos anos, ela acaba lançando o seu livro de estresse chamado Perto do Coração Selvagem. Um livro que vem... Que tá ali. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Um livro que vem... A romper... Tá aqui, ó. Perto do Coração Selvagem. Um livro que vem a romper com tudo que tava se produzindo nos anos 30, né? Um livro que é urbano, um livro que é... Traz pautas existencialistas e não pautas sociais. Um livro que não é objetivo, é um livro introspectivo, que mergulha dentro da consciência da protagonista aqui, né? E aí eu trouxe um trecho que mostra muito essa nóia da Clarice, né? Nessa luta entre o pensamento, essa luta entre o ser, né? Com as palavras, né? Eu acho esse texto maravilhoso. Diz assim, ó... É curioso como eu não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer. Ela tem medo de dizer quem ela é. Porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que eu sinto, como o que eu sinto se transforma lentamente no que eu digo. Olha aqui. Que nóia, né? Então ela tem medo de dizer quem ela é, como ela se sente, porque na medida que ela transforma uma coisa complexa, uma coisa difícil, hermética, que é o nosso próprio ser, nosso próprio sentimento, em palavras, né? E as palavras são objetos sociais, né? De comunicação, né? E tal. Ou pelo menos nasceram pra isso, né? Então a gente criou certas palavras pra dar um sentido comunicativo para com o outro, né? Então eu criei o copo pra gente... Ó, vamos definir. Isso aqui é copo. Pros dois. Então tu imagina tu tentar te dizer quem tu é por palavras, né? Como a gente usa as palavras, às vezes tosca mesmo. Ah, eu sou muito sentimental. O que dizer sentimental? Tem sete bilhões de pessoas no mundo sentindo de forma diferente e a gente às vezes acaba utilizando o mesmo signo linguístico para dizer coisas tão diferentes uma das outras, né? Então ela tem medo de dizer quem ela é pelo poder castrador, né? Dominador, né? Da palavra. De não conseguir traduzir exatamente o que ela é e de, ao mesmo tempo, começar a utilizar essa palavra e ela se transformar no que a palavra socialmente quer dizer. Então eu sou muito sentimental. Daqui a pouco uma pessoa me fala que é muito sentimental e eu vou me transformando naquele sujeito sentimental que vem da outra pessoa. Eu me transformo no discurso do outro. Será que eu sou tão sentimental assim? O que é ser sentimental? E aí eu... Não, basta ser sentimental. Aí tu começa a notar coisas que tu nunca tinha notado. Não era relevante, mas tu começa a dar relevância àquilo. Nossa, quando eu escuto, sei lá, Cazuza, eu choro. Então eu realmente sou sentimental. Porra, mas quem, de repente, não se emociona com um coisa de nome beija-flor, que é de uma geração mais antiga, né? Então, quem é essa palavra que às vezes nos castra e às vezes nos transforma? Quem é essa palavra que é a única forma de dizer quem a gente é, mas também é a forma de dizer quem a gente não é, porque não é aquilo. A palavra não... Não existe um signo linguístico capaz de traduzir uma dimensão humana, né? Então eu acho muito interessante esse trecho aí. Já falei, né? Em aula, obviamente, falo que eu já teria tatuado ele se não fosse tão grande, né? Teria que fazer quase um testamento aí, uma paleta, não sei se vai ficar legal. Tá? Vocês vão ver muita influência do existencialismo, né? Olha a protagonista, né? A Joana, do Perto do Coração Selvagem, ela falando, né, com... Acho que é com o tio dela, não me lembro. Ela diz, bom é viver, balbuceu ela. Mal é? É? Mal é não viver. Aí ele pergunta, morrer? Não, não. Gemeu ela aí. O que então? Diga. Mal é não viver, só isso. Morrer é outra coisa. Morrer é diferente de bom e mal. Morrer não é nem bom nem mal. Eticamente falando, morrer não tem uma dimensão positiva ou negativa para com o mundo. Óbvio que tu é um parente, ainda mais falando, é sensível falar isso em épocas de pandemia, né? Mas a significação de morrer para o estado natural não é nem bom nem mal. É óbvio que a gente tá falando, ah, é mal morrer, pô, sofrendo sem ter UTI. Outra coisa. Ela tá trazendo a dimensão universal do morrer. Isso não é nem bom nem ruim. Agora, estar em vida e não viver, ah, isso é ruim. Isso é o eticamente ruim. Isso é o moralmente ruim. pra que serve uma vida que não vive? Então, interessante. Outro momento, ela falando com a professora. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era fina como uma seta clara. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana, é que eu não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava surpresa. Que ideia, acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia, faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? E aqui a gente volta para a dimensão do estímulo-resposta, causa-consequência, causa-efeito. A gente geralmente alicerça a nossa vida para algo. Eu estudo para ser inteligente, eu estudo para passar na prova, eu estudo para ter um trabalho melhor, eu vou me relacionar sexualmente para ter prazer, eu vou beber água para matar a sede, e ser feliz. É pra quê? O que que vem depois do ser feliz? E aí eu até tenho um trecho que eu acho muito interessante do livro Psicopolítica, do Byung-Chul Han, onde ele diz, a verdadeira felicidade está nas coisas não utilitárias. A verdadeira felicidade é naquilo que não dá um sentido. É meio louco pensar isso. Amar, pra quê que a gente ama? Não há uma finalidade de amar. A partir do momento que tu ama para ter um filho, já não é a felicidade, já não é nem amar. E a literatura se relaciona a isso. Pra quê que a gente lê um livro? Ele não tem um fim prático, a literatura não tem uma utilidade, não é que nem um lei de história e debater se foi bom ou não o governo do Campos Salles, sabe, do Getúlio. Na literatura é um romance. Ah, eu vou ler pra conversar com meus amigos do Clube do Livro. Acabou o sentido do romance. Não é pra isso. Não há um fim utilitário pra isso. E estão nas coisas sem utilidade prévias à verdadeira felicidade, possivelmente. Certo? E o último momento quando a Joana rouba um livro. Olha que interessante, pessoal. Mas você não diz nada, não se conteve a tia chorosa. Meu Deus, o que é que vai ser de você depois? Ela roubou um livro. Não se assuste, tia. Mas uma menina ainda, você sabe o que fez? Sei. Sabe a palavra? Eu roubei o livro, não é? Meu Deus, me vale. Eu já nem sei o que faça, pois ela ainda confessa. A senhora me obrigou a confessar. Mas você acha que se pode roubar? Bem, talvez não. Porque então eu posso. Você? gritou a tia. Sim, roubei. Porque que isso? Só roubarei quando quiser. Não faz mal nenhum. Deus me ajude, mas quando faz mal, Joana? Quando a gente rouba e tem medo. E eu não estou contente nem triste. É brincadeira, mas é a base da psicopatia, né? Quando a gente... Só é errado roubar quando a gente tem medo. Quando a gente sente um valor moral por trás do roubo. E a Joana dizia eu não estou contente nem estou triste. Não estou feliz porque eu tirei algo de alguém e agora tem um objeto e essa pessoa não tem mais. Eu não estou triste por aquilo que fiz me sentindo culpado. Peguei. Tirei um livro de lugar. Dimensionalmente falando, não há o universo, teóricamente, eu sei que algumas pessoas vão acreditar em lei de ação e reação, como se o universo tivesse suas próprias regras éticas, suas próprias regras morais. Mas dimensionalmente não há isso. tanto que está na Bíblia a escravidão legitimada. E aí? Vai cobrar da Bíblia? Ah, que absurdo a escravidão. Eu acho, mas eu tenho certeza também que não existe um Deus, na minha concepção, que tenha um código ético moral. Eu, pelo menos, Guilherme. Então, quem é que define esses valores de certo e errado? Eu estou dizendo aqui, não estou concordando com a Joana. Estou dizendo, não é errado roubar, mas é errado roubar por uma questão humana. Porque você tira alguém de uma outra pessoa que tem. Dependendo. Como é que essa pessoa obteve esse algo? Aí a gente faz complexo de Robin Hood, e tal. É certo roubar quando muitas pessoas estão passando fome e uma pessoa concentra renda? Aí é um debate ético-moral. E é isso que a Joana, com 12 anos de idade, está nos trazendo aí, nos jogando na cara. E aí? Você faz as coisas movido por qual noção de certo e de errado? Obrigado.